Olá amigos, eu sou Isabel Agliari, bem-vindo ao canal Vem Comigo! Comente, compartilhe, dê o seu gostei ou não gostei, inscreva-se e ative o sininho. Bom dia pessoal, tudo bom? A gente está aqui no Aras Hacks. Meu nome é André, eu trabalho aqui com os cavalos, a gente é responsável aqui pelo Aras. Hoje está tendo um curso aqui com as crianças, de uma vivência aqui com os cavalos. A Marília, que é uma parceira nossa, que é veterinária, está dando uma parte teórica, falando um pouquinho da alimentação, do bem-estar dos cavalos. Depois eles vêm aqui com a gente e vão fazer uma vivência com a equitação. A gente está, ou esse curso termina hoje, no período da tarde, mas a gente está se organizando para os próximos módulos aí. E ele acompanha aí na nossa página no Instagram, Aras Raiz, Fazenda Raiz, que logo, logo a gente vai estar já oferecendo para vocês o próximo módulo. Tá joia? Um abraço para todos aí. Vem comigo! Eu sou a Marília, eu sou veterinária, fundadora da Bem Cuidar Animal. Hoje a gente está aqui no nosso primeiro workshop de capacitação em equino para as crianças, onde a gente traz aí o conceito da educação continuada, né? Que é para eles terem sempre uma convivência harmoniosa e cuidarem cada vez melhor dos animais. E foi para isso que a Bem Cuidar, ela nasceu. Nós somos uma franqueadora de educação para levar conhecimento, para levar ensino para crianças e também para adultos, seja eles onde eles estiverem. O nosso foco é que os animais estejam cada vez mais bem cuidados, para que a gente diminua o abandono, diminua maus-tratos, para que a gente tenha aí uma convivência super linda com eles. Meu nome é Juliana, eu moro aqui na Fazenda Raiz, que trabalha aqui no Aras Raiz, né? Eu que mexo com os manejos de escampar, hidrato, medos, e o tipo da parte do manejamento, né? E de manhã a gente solta eles no espiquete, por isso tomar um solzinho na parte da manhã, e à tarde a gente coloca eles novamente na cocheira. E é um carinho muito grande que a gente tem para os animais, né? É muito gratificante a gente poder estar aqui, assim, né? E aí eu adoro fazer o que eu faço, é muito... Nossa, hoje a gente não tem nem palavras para falar, né? Nossa, a gente sabe que é bem merecedor, porque eles acostumam com a gente, né? Já sabem a rotina deles, como que é. É isso aí, gente! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto